Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma TPC. Rose? Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos com vocês neste momento, agora só o ensino médio, tá? Eu espero que vocês tenham atentado aos nossos recadinhos, que hoje nós vamos trabalhar algumas questões da AP do ensino médio, ok? Vamos começar, então? Vamos. Vou fechar minha câmera, tá? E meu áudio. Vamos ver a nossa pauta de hoje, o que nós temos preparado. Então, esse ATPC, ele estava previsto para duas semanas atrás, né? Mas, por conta dos trabalhos da Secretaria de Educação, nós tivemos que adiá-lo para hoje, tá? Não quisemos ficar devendo ao ensino médio. A mesma abordagem que fizemos com o ensino fundamental dos anos finais, nós estamos fazendo, nós vamos fazer hoje com o ensino médio, ok? Então, nós vamos repetir a questão da pauta. Por ventura, pode ser que algum professor que esteja conosco novamente, vai ouvir novamente, porque eu tenho certeza que há professores que só têm o ensino médio e eles ainda não passaram por esta experiência que nós vamos repetir hoje, ok? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a resolução da Secretaria de Educação, número 75, de 30 de 12 de 2014. Nós vamos trabalhar as habilidades do bimestre, que também apresentam as habilidades do percurso da AP, as habilidades e os eixos de práticas de linguagem da BNCC, e nós vamos ter, ao final, alguns informes gerais, ok? Vamos lá? Os nossos objetivos de hoje são auxiliar a implementação do currículo no ensino médio, à luz da BNCC. Vocês sabem que nós ainda não temos o currículo do ensino médio pronto. Nós estamos nos orientando pelo currículo vigente e também nos orientando pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Hoje também nós vamos refletir analiticamente sobre as habilidades propostas na 26ª AP. Nós vamos analisar questões da 26ª AP, à luz do currículo, considerando cada eixo em questão, ok? E vamos propor conjuntamente metodologias para o ensino. Para o ensino à distância, desculpa, pessoal. Pode seguir. Vamos seguir. Ok. Então, nós temos aí... Eu fiz questão de colocar para vocês, né? Nós fizemos questão de mostrar para vocês, tá? Em face de alguns questionamentos sobre os nossos ATPCs, sendo assim, online, nós estamos praticamente... E teremos que estar todas as semanas com vocês, tá? Então, a Resolução 75 de 2014, no artigo 6º, no inciso 2, fala das atribuições do PCNP. E eu coletei aqui apenas uma atribuição que resume o nosso trabalho em ATPC junto a vocês, ok? Então, na letra E diz o seguinte, realizar ações de formações para os professores, visando a implementação do currículo e colaborando na construção e no desenvolvimento de situações de aprendizagem. Então, vocês não estranhem quando nós trabalharmos com vocês construções, né? de sequências didáticas, de situações de aprendizagem, porque isso está dentro do nosso trabalho, dentro das nossas atribuições. Ok, pessoal? Vamos continuar mais um pouquinho. Agora é você, né, Thais? Passa a palavra. Obrigada, Rose. Vou abrir aqui só o meu áudio. Ok. Bom, nós vamos seguir aqui o mesmo padrão que seguimos na ATPC voltada ao ensino fundamental. Então, é importante ressaltar que existem habilidades do bimestre, que são aquelas que vão ser trabalhadas durante ali os dois meses, dois meses e meio que compõem cada bimestre, e as de percurso, que são aquelas que vão permear todo, né, o bloco ali que vai do sexto ano em diante. Hoje, por exemplo, nós vamos ver habilidades de percurso que já foram vistas em atividades do ensino fundamental, por exemplo, tá? Como são muitas do ensino médio, eu fiz um recorte, parece pequeno, mas não tem apenas essas. Foi uma forma de manter na tela as que iremos utilizar. Então, o dibimestre são as que têm as setas vermelhas, reconhecer as diferentes formas de se tratar uma informação na comparação entre textos. Ele cita algumas opções, como verbete de dicionário, enciclopédia, notícia, poema, foto, que se referem ao mesmo tema. Então, serão dois textos com a mesma temática, mas com características diversas. E a habilidade de percurso é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. O que acontece? Essa habilidade, ela já apareceu, né, na visita que nós fizemos aí à AP do Ensino Fundamental. Porém, agora ela vem de uma maneira cada vez mais aprofundada. Por isso que ela é chamada aí de percurso, né? Como eu disse, ela percorre um longo trajeto aí durante a vida escolar do nosso aluno. Bom, teremos agora dois textos. Só um minutinho para eu conseguir arrastar aqui, para eu conseguir ler. Vamos lá. O texto 1, ele diz assim, vias exclusivas, mapa de São Paulo. Confira todas as ruas de São Paulo nas quais é possível se locomover de bicicleta com estrutura cicloviária. Com base em dados de outubro de 2016, já são mais de 460 quilômetros de vias no total. No mapa abaixo e no link, você tem acesso à evolução das vias destinadas ao transporte de bicicleta, que teve planejamento e implantação pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. E aí tem o mapa de infraestrutura cicloviária da cidade de São Paulo, que é ali a origem. Então, esse é o texto 1, né? Um recorte aí da página do site deles. E o texto 2, né? Ele é uma notícia que tem o título Lista para reduzir ciclovias em São Paulo gera críticas de adeptos de bicicletas. São Paulo, César Saqueto, do R7. A circulação de uma suposta lista com sugestões de ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgada em grupos de aplicativos de mensagens por celular, tem gerado polêmica entre usuários de bicicletas e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. Então, olha que interessante. Os dois textos tratam de um mesmo tema, mas eles têm enfoques e conteúdos totalmente diversos acerca desse tema. Na próxima tela, como vocês pediram, nós teremos a pergunta para a interação, serão dados três minutinhos e vai ter essa tela novamente que vocês haviam pedido aí para que deixássemos os textos disponíveis, tá? Então, vamos avançar. A pergunta apareceu ali do lado direito. De que maneira você ensinaria seu aluno a reconhecer nesses textos as variadas formas de se tratar uma informação? Dessa vez, nós colocamos número na questão. Então, quando vocês forem interagir conosco nos comentários do YouTube, coloquem, por favor, o número da questão antes da resposta, tá bom? Vamos contar agora três minutinhos de interação. Rose e eu encontraremos vocês lá. Até já. Tchau, tchau. 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 Pronto, já deu os três minutos. Agradeço muito a todos que puderam participar. Rose, eu agradecemos. Então, vamos avançar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre essa habilidade. Bom, essa é uma habilidade de bimestre. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre textos. que se referem ao mesmo tema. Olha que interessante. Como nós estamos aí tratando de uma prova, uma avaliação da aprendizagem em processo do ensino médio, nós vamos perceber que ele requer do aluno uma bagagem já grande. Então, o que é necessário para que esse aluno consiga comparar textos? primeiro, ele tem que ter repertório. Então, ao longo da vida escolar, não só desde o sexto ano, desde que ele comece mesmo a vida escolar, ainda na educação infantil, onde ele já tem contato com textos variados, é muito importante ampliar esse repertório do aluno anualmente. como foi dito na TPC passada, há três semanas, é muito importante ofertar textos que façam parte da vida do aluno, como músicas, textos midiáticos, memes, charges, quadrinhos, fábulas, textos literários, literatura moderna que eles gostam, tem vários autores e livros que permeiam a adolescência. Então, ofertar um amplo repertório é uma competência muito necessária para que o aluno consiga reconhecer essas diferentes formas de se tratar o mesmo tema com enfoques diferentes. E também, durante aulas de língua portuguesa e de outras disciplinas, é muito importante estimular o aluno a refletir sobre tudo aquilo que ele lê. Então, para quem é qual o público-alvo desse texto, para que é esse texto, qual a finalidade dele, onde ele ocorre, como, quando, por quê, em que via ele circulou, ele é um texto da internet, ele é uma notícia, ele é uma propaganda. Então, quando o aluno tem esse repertório e esse discernimento de qual a finalidade do texto, ele vai acabar entendendo, ele vai acabar reconhecendo quando ele comparar que mesmo tratando de um mesmo tema, o enfoque, aquilo que se diz do texto, é totalmente diferente. Então, nessa questão aí, a correta é a letra B, porque o texto 1, ele informa apenas os lugares onde as ciclovias passam, comenta até quantos quilômetros tem, e o 2, ele expõe uma polêmica que, na época ali da notícia, é uma notícia bem atual, vou voltar ali um minutinho, ela é do final do ano passado, não é uma notícia antiga não, se a gente olhar lá, de 19 do 9 de 2019, é recente até, digamos assim. Então, o que acontece? Ele trata aí da polêmica, né, entre vereadores e os usuários, e é interessante como numa questão você pode explorar outras temáticas, vou voltar de novo à tela. No texto 2, lá embaixo, na última linha, o autor, né, do texto diz, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reconstrução das ciclovias. Olha que interessante, a opinião do jornalista está aí, né, nós sabemos que a gente ensina que o texto jornalístico, ele tem que apenas reportar o fato, mas nós, como professores, sabemos muito bem que a grande maioria aí dos, do meio jornalístico, ele acaba tratando, né, então aqui, com essa questão, você poderia trabalhar, por exemplo, uma outra habilidade, distinguir fato de opinião, ali está a opinião, né, ele diz que são necessários, essa é a opinião dele como jornalista, que claro, que grande parte das pessoas que lerem e que se reconhecerem ali no assunto da notícia, vão entender como ele. Bom, nós temos também a grade de correção, infelizmente, não dá tempo de nós lermos cada um dos itens, né, ele explica direitinho, então, o que que é interessante você fazer com a grade de correção enquanto professor? Analisar, por exemplo, eu tenho uma turma, minha turma, primeiro B, muitos alunos colocaram a resposta A para essa questão, então, quando você recorre à grade de correção, ela traz aí para você uma luz de o que pode ser que o aluno olhou, provavelmente, ele vai ter olhado o número no texto de quilômetros, viu o número de quilômetros e assinalou. Nós sabemos que uma grande dificuldade dos nossos alunos em geral, e quanto mais eles crescem, né, chegam no ensino médio, mais isso se acentua, é porque eles querem fazer rápido, eles têm uma pressa de realizar e eles recorrem à pergunta, leem a pergunta e caçam a resposta no texto, e isso vai ser aí a fórmula do erro, né, também porque temos os distratores e isso também é interessante. Um outro recurso interessante quando vai se comparar textos é instruir o aluno a fazer grifos, né, quando ele destaca ali as palavras principais, ele vai conseguir perceber que apesar de os textos terem a mesma temática, ele vai ter aí abordagens diferentes, enfoques diferentes, tá bem? Vamos para a próxima? Deixa eu arrastar aqui que na minha tela, não sei se para vocês aparece, fica aparecendo aqui a nossa gravação. Temos aí um outro texto, né, de outra questão. O texto é definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social criada pelo estadunidense Daniel Goleman. O indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade. podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional. Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre a inteligência emocional, Goleman delimitou os cinco pilares que regem o seu funcionamento. Veja quais são eles agora. Autoconhecimento emocional Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer nossos próprios sinais. Controle emocional Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos. É preciso também saber lidar com eles. Eis a parte mais difícil a propósito. Você precisa de ter hábitos certos que vão te colocar em ação. Automotivação É a nossa capacidade de redirecionar um sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Empatia Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas e é essa preocupação com o outro que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. E os relacionamentos interpessoais as trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro. Tem ali onde está disponível foi adaptado também é do finalzinho do ano de 26 de dezembro de 2019 o acesso. agora vamos avançar é a mesma tela mas apareceu agora uma perguntinha ali embaixo nós vamos fazer novamente uma interação de três minutinhos peço que vocês coloquem o número 2 para a interação para assim todo mundo conseguir se localizar tá bem e a pergunta é como você orienta seu aluno a compreender a finalidade dos diferentes tipos de texto vamos começar a contar volto em três minutos e aí tchau 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 Pronto Agradecemos a todos que participaram aí da interação muito obrigada e agora eu vou avançar a tela para comentar um pouquinho aqui sobre essa habilidade essa habilidade uma habilidade como eu comentei aí no início da minha fala de hoje é uma habilidade de percurso então é identificar não só a finalidade do texto mas relacionar isso ao gênero do qual ele faz parte né então o que que acontece é é importante reiterar repetir que nessa idade no primeiro ano do ensino médio o aluno já teve contato com diversos gêneros ele aprendeu interpretação ele aprendeu vários tipos diferentes de narrativa né conto fábula ele viu histórias em quadrinhos enfim ele já teve contato com diferentes gêneros e aí é tendo esse repertório ele vai conseguir perceber qual é a finalidade só que o que a gente não pode esquecer na questão está escrito a finalidade do texto é eu vou repetir algo que eu já disse algumas semanas atrás muitas vezes para nós professores de português a palavra finalidade ela é muito clara ela é muito óbvia para nós porque ela é do nosso universo mas para o aluno muitas vezes ele relaciona a palavra finalidade com fim no sentido de terminar de acabar algo então é sempre importante trabalharmos o vocabulário inferir localizar a finalidade como tem aqui para que ele entenda que finalidade é para que serve né e nós temos aí a resposta A divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa clara e fidedigna então se a gente retoma o texto que fala lá sobre a inteligência emocional ele está divulgando qual é a pesquisa que o Daniel dividiu em cinco pilares e explicou qual era cada um né então é uma finalidade é uma habilidade de percurso que como eu disse ela requer aí um repertório ela requer que o aluno para responder com louvor essa questão que ele tenha tido contato com diversos gêneros sociais que ele acumule esse repertório e é importante lembrar que ela é uma habilidade bem ampla porque ela percorre diversos eixos né o aluno ele já vai ter trabalhado aí vários eixos da BNCC que nós comentamos lá nas ATPCs passadas né oralidade através da discussão de variados textos que você já trabalhou durante o presencial e que ao longo da vida ele teve nós sabemos que agora nas atividades remotas dependendo da escola é muito difícil esse contato essa conversa com o aluno nós temos essa consciência a nossa diretoria ela é muito grande ela comporta um número muito grande de escolas com realidades muito distintas então esse trabalho meu e da Rose ele também não é fácil né ser feito aí de maneira remota nós também temos aí os nossos impasses mas a nossa reflexão ela não fica só para esse momento de isolamento social ele se estende aí para a nossa prática pedagógica da nossa carreira da nossa vida tá então é uma outra coisa importante é fazer sempre a correção das questões com os alunos porque muitas vezes o aluno errou essa questão só que quando você lê o texto com ele levanta hipóteses é comenta as questões por exemplo aqui na grade de correção que é a próxima tela e você comenta o porquê não é a B o porquê não é a C nem a D nem a E muitas vezes aquilo que ficou faltando para ele atingir o objetivo ele atinge durante a sua correção então a correção ela é muito importante ela é muito bacana que você exercite esse hábito da correção não só das APs né as APs elas são provas aí que diagnosticam mas as suas provas também aquelas que você elabora no seu dia a dia essas devolutivas né a correção dela o aluno perceber onde ele errou o porquê elas são tão importantes quanto o acerto né o erro ele traz crescimento e esse olhar é muito importante agora eu encerro a minha fala um pouquinho vou passar a palavra para a Rose e nós vamos avançar aí para o segundo ano do ensino médio Rose passa a palavra obrigada Thaís Thaís faz um favor antes da gente começar coloca esse quadrinho com meu rosto aqui embaixo no rodapé vê se você consegue colocar ele por favor no rodapé bem lá embaixo não ele ainda vai ficar no meio do texto mais para baixo oi sabe o que eu vou fazer conforme você lê o texto eu arrasto para que os professores possam acompanhar pode ser porque hoje ele está aparecendo assim antes eu também não sei não entendi eu vou deixá-lo aqui agora para que você consiga visualizar a tela e aí eu vou arrastando eu tome esse cuidado tá bom ok então vamos lá nós estamos vamos trabalhar agora a segunda série do ensino médio vamos trabalhar também duas habilidades uma habilidade do currículo do bimestre do currículo e outra habilidade do percurso tá então pode passar Thais vamos lá vamos continuar nós temos aqui um trechinho do livro Os Sertões do Euclides da Cunha e eu vou ler para vocês né que eu adoro Euclides da Cunha e esse livro particularmente é maravilhoso O Vaqueiro porém criou-se em condições opostas em uma intermitência raro perturbada de horas felizes e horas cruéis de abastança e misérias tendo sobre a cabeça como ameaça perene o sol arrastando de envolta no volver das estações períodos sucessivos de devastações e desgraças atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes fez-se homem quase sem ter sido criança salteou logo intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância o espantalho das secas no sertão cedo encarou a existência pela sua face tormentosa é um condenado à vida compreendeu-se envolvido em embate sem tréguas exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias fez-se forte esperto resignado e prático aprestou-se cedo para a luta o seu aspecto recorda vagamente à primeira vista o de um guerreiro antigo exausto da refrega as vestes são uma armadura envolto no gibão de couro curtido de bode ou de vaqueta apertado no colete também de couro calçando as perneiras de couro curtido ainda muito justas cozidas as pernas e subindo até as virilhas articuladas em joelheiras as de sola e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guardapés de pele de veado é como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo essa armadura porém de um vermelho pardo como se fosse de bronze flexível não tem cintilações não rebrilha ferida pelo sol é fosca e poenta envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias muito bem nós temos aí um trechinho né do Euclides da Cunha onde ele faz a descrição de um sertanejo em comparação a um gaúcho né se vocês lerem um pouquinho antes né nesse capítulo vocês vão perceber que ele está aí estabelecendo uma comparação entre o vaqueiro e o sertanejo e o gaúcho pode passar por favor mais um pouquinho e nós vamos pensar o seguinte né nós temos aí uma questão para refletirmos que estratégias você usaria para que seu aluno entendesse e reconhecesse no texto valores culturais sociais e humanos esta é uma habilidade de reconhecimento desses valores é uma habilidade que nós temos bastante problema no ensino médio aqui na nossa rede por isso que eu escolhi justamente essa foi uma estratégia para que nós tivéssemos oportunidade de refletir sobre ela vamos lá pessoal três minutinhos por favor e aí Obrigado. 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 Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Então, a pergunta é, né? Nós temos a pergunta aqui embaixo, que eu sei que vocês refletiram, fizeram a sua interação aí no chat. Muito obrigada. Que estratégias você usaria para que o seu aluno entendesse e reconhecesse no texto valores sociais, valores culturais, sociais e humanos? Então, nós vamos perceber que o texto do Euclides da Cunha é de uma riqueza extraordinária, né? O Euclides da Cunha, ele era repórter, né? Um escritor, um jornalista, repórter do Estado de São Paulo e ele foi incumbido, né? Durante a Guerra de Canudos, ele foi solicitado pelo seu órgão de trabalho, né? Pelo jornal, para fazer a cobertura da Guerra de Canudos. E o resultado da Guerra de Canudos, para o escritor, foram os sertões. Então, conforme ele ia escrevendo sobre a guerra, analisando com um olhar muito sensível, né? Para a análise das pessoas, análise dos fatos, análise do mundo naquele momento, da situação naquele momento, do Antônio Conselheiro. Então, a gente percebe que ele, esse trechinho minúsculo, traz uma imensidão de riquezas e de informações sobre os valores que se pregavam naquela época e que se acreditavam naquela época. Olha ali, no segundo parágrafo, nós podemos ver já, né? Algumas interferências dele que nos dão pistas, tá? Olha aí, no primeiro parágrafo, vamos pelo primeiro parágrafo, só para vocês terem um exemplo. Como é que eu vou dizer para o meu aluno que nesse texto eu posso detectar valores culturais, sociais e humanos? Olha lá. Ele diz que o vaqueiro criou-se em condições opostas ao do gaúcho, né? Era o perturbado de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias. Então, era uma inconstância constante, né? Digamos assim, né? Fazendo até um trocadilho. A vida do vaqueiro era uma inconstância. Depois, um pouquinho mais abaixo, ele diz o seguinte, períodos sucessivos de devastações e desgraças. Então, ele está dizendo como é que vivia essa pessoa, como é que vivia o vaqueiro. Era uma vida feliz que ele tinha? Era uma vida tranquila que ele levava? A gente percebe que não, né? Vamos tirar mais algumas conclusões, né? Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. A gente percebe, é todo sofrimento, é toda angústia, é todo desespero, o viver ruim, o viver mal de um vaqueiro no sertão do Brasil, tá? Isso era o sertão do Brasil, né? Canudos é na Bahia. Então, nós temos que fazer a contextualização para entender o que Euclides da Cunha está dizendo sobre este personagem e como é que ele está descrevendo o modus vivendi daquelas pessoas naquele momento, naquela época e naquele lugar. E vocês vão perceber que todo o texto está cheio de pistas, tá? A vestimenta dele é uma coisa impressionante. A descrição da vestimenta é uma coisa maravilhosa, né? Que ele diz, ó, as vestes são uma armadura, envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando perneiras. A gente percebe que era um homem todo envolto, né? Todo protegido de couro de boi, couro de vaca. Por quê? Porque o trabalho dele era um trabalho violento, era um trabalho de guerra, era um trabalho no meio do sertão, no meio das matas. Ele teria que se proteger de alguma forma. Então, ele monta essa armadura precária toda em couro. E a gente vai perceber que durante todo o texto, o escritor, o Euclides da Cunha, ele vai nos dar pistas que vão nos levar ao entendimento e ao desenvolvimento desta habilidade. Pode passar, Thaís, por favor. Olha aí, reconhecer a presença de valores culturais, sociais e humanos nos contextos literários. Então, eu já dei aí para vocês uma série de dicas. O texto, ele não pode simplesmente ser decodificado. O texto literário, ele precisa ser degustado, ele precisa ser saboreado. Então, é isso que nós estamos fazendo com este minúsculo trecho dos sertões do Euclides da Cunha. A questão é a questão 14, né? O texto Os Sertões de Euclides da Cunha compara o sertanejo da região nordeste com o gaúcho dos Pampas. A partir do trecho lido, identifica-se naquela época um homem sertanejo, né? Olha aí, exausto de lutar contra a seca, tornando-se fraco e sem vitórias? Ele não diz isso, que ele está exausto. Diz que ele continua lutando. Esgotado por vestir armaduras de guerreiros? Também não tem nada a ver, né? Produtivo desde a infância até tornar-se um combatente? Pode ser. Ele fala que a guerra dele, que a luta dele começou cedo. Invencível frente às diversas batalhas com muitas vitórias? É lógico que não. A vida do vaqueiro é uma constante desgraça, né? Então, nós temos aí o gabarito, que é o B. Ele é inventivo para sobreviver às adversidades do sertão. O sertanejo, se nós fôssemos analisar o sertanejo hoje, à luz dos escritos do Euclides da Cunha, nós diríamos que o sertanejo é um grande portador da resiliência. Porque se a gente lê os sertões, a gente vai perceber que o sertanejo, ele sempre arruma um meio de sobreviver. E o brasileiro, no geral, ele é assim. Ele sempre arruma um meio de ficar com a vida dele, de sobreviver aos intempéries que ele suporta, que ele passa no seu dia a dia. Muito bem, vamos passar mais um pouquinho. Tudo bem, pessoal, até aqui? Deu para vocês entenderem, então, como são, como a gente pode detectar? Tudo está no próprio texto, não há segredo nenhum. O próprio texto vai nos trazer todos esses valores, ok? Muito bem. Mais um pouquinho, Thaís, por favor. Passando mais um pouquinho. Muito bem. Aí nós temos as observações da grade. Olha aí. Olha a confirmação daquilo que nós comentamos. Há vários trechos que contribuem. Na anterior, mais um pouquinho, por favor. Na grade, Thaís, por favor. Você pode voltar um pouquinho na grade? Rose, eu acabei de voltar. É que está demorando um pouquinho. Para mim já aparece. Para você já deve aparecer. Apareceu agora. Ótimo. É só para eu confirmar com eles os comentários que eu fiz. Olha aí. Há vários trechos que contribuem para o entendimento de que, naquele período, o homem sertanejo precisava de energias para sobreviver às adversidades do sertão. Então, é no próprio texto que nós vamos encontrar tudo isso, tornando-se inventivo. Atravessou a homocidade numa intercadência de catástrofe. Fez-se homem quase sem ter sido criança. Salteou o lol, intercalando-lhe agruras nas horas festivas da infância. O espantalho das secas do sertão. Exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Então, nós vamos perceber que não é segredo. O entendimento das habilidades, ela tem que partir do texto ou daquela atividade que nós vamos apresentar para os nossos meninos. Aí tudo vai ficar mais simples, mais fácil. Nós vamos conseguir fazer uma interligação. Ok? Agora nós vamos ver um pouquinho. Pode passar, Thaís, por favor. Nós vamos ver um trechinho. Esta é uma aula da professora Valéria, da escola Dr. Felício Laurito, que ela fez com a sua aluna e ela trabalhou também esta habilidade que nós estamos trabalhando hoje. O livro que eles abordam aí, que elas abordam, é o Kinkas Borba, do Machado de Assis. E a gente vai perceber como está trazendo ao entendimento da aluna estes valores que estão contidos dentro do livro, nos escritos do Machado de Assis. Pode soltar, por favor. É um trechinho bem curtinho, tá, pessoal? Tenha um pouquinho de paciência. E aí o Kinkas Borba, para esclarecer melhor ainda a filosofia dele, ele conta a história de duas tribos, duas tribos que estavam em... que precisaram lutar, porque tinha um campo de batatas. Só que esse campo de batatas não ia ser suficiente para suprir as duas tribos para que elas chegassem a um outro lugar onde teriam comida mais à vontade, né? Para sobreviver. Então, eles lutaram pelas batatas para que uma tribo pudesse se alimentar o suficiente, ficar bem e seguir em frente, e a outra morreria, né? Então, o que ele traz para nós? Ao vencedor, as batatas. E ao perdedor, ódio ou compaixão. E essa filosofia, depois, ele ainda conclui, trazendo para nós uma ideia de que uns precisam morrer para que outros vivam, como se isso fosse uma dinâmica normal da natureza. E aí, inclusive, ele menciona a necessidade de guerras, de pandemias. Nesse dia, eu fiquei bastante emocionada com essa obra, porque eu estava relendo agora, né? Por conta da aula para os meus alunos. E eu fiquei pensando na situação que nós estamos vivendo atualmente. E aí, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Dai. Isso te fez refletir sobre alguma coisa que está acontecendo agora durante esse momento de pandemia? O que me fez refletir também, né? Essa questão filosófica foi que nós estamos vivendo em tempos que Machado de Assis já tinha relatado em seus livros, né? Essa questão social, esse pensamento sobre os humanos, né? Que não pensam nos outros, que não se colocam no lugar dos outros. E a gente podemos relacionar, né? Com o uso de máscara, que a gente estamos vivendo em tempos que o uso de máscara é necessário, é importante, é obrigatório. E tem muita gente que pensa que, tipo, Ai, por que eu vou usar a máscara sendo que eu não estou contaminada, entendeu? Então, é isso, tipo, é as pessoas não se colocarem no lugar do próximo, não ter amor ao próximo, não ter, sabe, ao mínimo de um pensamento que, tipo, eu vou usar a máscara para me proteger e para proteger a pessoa que está no meu lado, a pessoa próxima a mim. Então, é isso que me fez refletir. Então, verdade, Dai. Em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, não é mesmo? A obra nos faz refletir sobre essas questões. Então, vamos tecer um breve comentário. A Valéria está aí abordando o Kinkas Borba, né? E o Kinkas Borba, para quem já leu o livro, vai lembrar que o Kinkas Borba, ele defende uma filosofia chamada humanitismo. E nesse humanitismo, ele dá um exemplo aí do campo de batatas. Existem dois povos brigando pelo campo de batatas. E o segundo humanitismo do Kinkas Borba, que é o personagem, não é o Machado de Assis, então não vamos confundir, se eles entrarem num acordo de paz, cada um vai comer a metade das batatas e os dois vão morrer mais rapidamente. Por outro lado, se eles entrarem em guerra e o vencedor ficar com as batatas, o vencedor terá o dobro de tempo de vida do que se tivesse, se dividisse as batatas. Então, é um pensamento, assim, é bastante chocante, né? Quando a Valéria diz, segundo ele, é necessário que uns morram para que outros vivam. Se nós percebermos na nossa sociedade hoje, isso acontece muito. Eu vi, alguns dias atrás, alguns médicos dizendo, nós temos que escolher quem vai viver, porque estamos com falta de aparelhagem, aparelhos de respiração, os respiradores. Então, a gente escolhe a pessoa que tem mais probabilidade de vida e de produtividade, e deixamos os outros morrerem. Nós estamos vivendo a época do humanitismo lá do Quincas Borba. Isso é trágico, é desumano, mas fica bem claro como a literatura nos dá a oportunidade de pensar sobre o que nós vivemos, sobre o que nós estamos presenciando neste momento. É por isso que não dá para dissociar a literatura da história, não dá para dissociar a literatura da sociologia, da filosofia, da geografia. Nós vamos perceber que a literatura está envolvida em todas essas disciplinas e que nós precisamos fazer parceria com os professores especialistas dessas disciplinas para que entendamos melhor e sejamos mais eficientes nas nossas explicações, nas nossas exposições, frente aos nossos alunos. Ok, pessoal? Muito bem. Agora nós vamos ver um trechinho do Antônio Cândido, que ele também vai fazer um comentário sobre a questão, as questões culturais e sociais. Ele vai falar da ética. Vamos lá. Vejam bem. Obedecer ao rei é obedecer a lei da natureza. Transgredir, não seguir o rei, é violar a lei da natureza. O rei faz corpo com a natureza. Mas notem bem. Por outro lado, como o rei faz corpo com a natureza, a monarquia estará próspera enquanto o rei estiver ligado com a natureza. Pode tirar, tá? Já deu para nós entendermos. Então, pessoal, só fechando a fala do Antônio Cândido, o Antônio Cândido é uma sumidade na literatura, é o papa da literatura brasileira, do entendimento. E vocês percebem que ele falando da ética, ele não pode ler o texto do... Ele nos ensina neste momento, nesta tarde, ou nesta manhã, que ele não pode ler o texto do Shakespeare sem contextualizá-lo. Ele contextualiza, ele sabe que o texto é da Idade Média, que está se relatando a um fato de um rei na Idade Média, está falando de uma série de valores relativos a este rei, relativo à sua corte, relativo aos seus súditos. Então, você percebe que não dá para a gente ler a literatura dissociadamente dos valores culturais, sociais e humanos. Ok, pessoal? Pode... Vamos em frente mais um pouquinho. Está muito boa a conversa de literatura, mas vamos em frente. Nós temos aqui agora uma outra questão, nós vamos trabalhar a questão 4, tá? que é um anúncio, vocês podem dar uma olhadinha e no anúncio vai dizer o seguinte, com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Tosse por 3 semanas ou mais é o principal sintoma. Agora, logo aqui embaixo, nós vamos ver o seguinte, né? Podemos ver o seguinte, com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura se o tratamento for feito até o final. Fique atento aos sintomas, procure uma unidade de saúde e nós temos aí os símbolos do Ministério da Saúde, etc, etc. Ok? Pode passar, Thais, por favor. Mais um pouquinho. Nós temos novamente o anúncio e temos agora a quarta pergunta. Como você explicaria para o seu aluno a presença da relação lógico-discursiva? A presença da relação lógico-discursiva neste anúncio aí. Vamos lá. Nós temos 3 minutos para refletir, tá? Agora são 36, 39 que nós voltamos, tá? Daqui 3 minutinhos nós voltamos. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Muito bem. Estamos de volta. Vou abrir aqui o meu microfone. Está aberto já, né? Estamos de volta. Pode passar, Thaís, por favor. E nós temos aqui a nossa habilidade, né? Que é uma habilidade de percurso. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, adverbios, etc, etc. Então, é a questão 5, né? Que nós vamos trabalhar. A tuberculose tem cura se o tratamento for feito até o final. A conjunção C foi utilizada para exprimir a ideia de comparação, condição, oposição, conformidade ou consequência. Vocês acham que está claro para os nossos alunos estabelecer relações lógico-discursivas? É lógico que nós não vamos apresentar esse descritor para os nossos alunos, mas será que todos nós entendemos com clareza o que significa isso? Pode passar, Thaís. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Nós temos aí as observações. Olha aí. A conjunção subordinativa condicional revela uma ideia de condição em relação ao fato expresso. A pessoa pode ser curada se é uma condição, tá? Na oração anterior. Sendo assim, no cartaz, há informação de que a doença tem cura desde que ou se a pessoa fizer o tratamento até o final. Pode passar mais um pouquinho, por favor. Mais uma, por favor. Muito bem. Aí eu peguei um trechinho aqui do Patrick Charodot. Charodot. Linguagem e discursos, modos de organização. É um livro dele que diz o seguinte, nesse livro. Ele estuda todas as questões lógico-discursivas. Eu fui tentar entender com clareza. Dá para passar para vocês com clareza. E ele diz o seguinte. O ato da linguagem. O ato de linguagem não pode ser concebido de outra forma, a não ser como um conjunto de atos significadores que falam o mundo através das condições e da própria instância de sua transmissão. De onde se conclui que o objeto do conhecimento é o do que fala a linguagem através do como fala a linguagem. Um constituindo o outro. E não um após o outro. O que eu entendo com isso? Que as conjunções não são simplesmente dispositivos gramaticais. Muitas vezes nós olhamos com o nosso olho cru de professor de língua portuguesa. Uma conjunção é apenas um conectivo que vai ligar uma frase que pode ser adversativa, que pode ser aditiva. No caso aqui, que tem várias eficácias dentro da questão gramatical. Porém, o que o Patrick Charodot está dizendo para a gente? Ele está dizendo que, a partir do momento que nós construímos o nosso discurso, esse discurso é envolto pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, quando nós temos uma habilidade que fala em lógico discursivos, isso quer dizer o quê? Que a nossa linguagem, que o nosso discurso, precisa transmitir com clareza também o mundo lógico em que estamos inseridos. No caso da conjunção aí, ela vai exprimir uma condição. se uma condição pode ser algo que envolve várias unidades, que pode ser de tempo, de espaço, de circunstância. Então, nós vemos que, nesse caso aí, é uma condição. A conjunção está envolvendo uma condição, que também é um fator lógico. É um fator que nós temos no nosso mundo material, no nosso mundo lógico. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos passar mais um pouquinho. Já estamos concluindo, viu, pessoal? Aí, nós temos aí, na terceira série do Ensino Médio, eu vou fazer uma habilidade e a Thaís vai fazer outra. Ou eu posso passar a palavra para você agora, Thaís? O que você acha? Thaís? Oi, Rose. Agora é a sua questão, a minha é a última. Tá bom? Ok. Então, podemos continuar, então. Vamos lá. Nós temos aí uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Que eu vou ler para vocês, rapidamente. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo, as letras eram enormes. Lá estava o A, com uma grande tenda. O B, com o seu grande busto e sua barriga ainda maior. O C, sempre pronto a morder a letra seguinte com a sua grande boca. O D, com o seu ar próspero de grão senhor, etc. Até o Z, que sempre me parecia estar olhando para trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma. Mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita. Nunca mais foi tão boa. E, no entanto, os livros infantis eram impressos com letras graúdas, entre linhas generosas. E as palavras eram curtas, para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo. E as palavras aumentando. Quando não se tem mais uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos e linhas apertadas, que requerem uma visão de criança. Na época em que começamos a prestar atenção em coisas, como notas de pé de página, bulas de remédio, subcláusulas de contrato, já não temos mais metade da visão perfeita que tínhamos na infância. E esbanjávamos nas bolas da Lulu e no corre-corre do Faísca. Pode passar. Chegamos à idade de ler grossos volumes em corpo sexto, quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras em manejáveis monossílabos infantis. E para restituir as letras à sua individualidade soberana, como tinham na infância. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras. E de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras com todo o seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo. É uma palavra, sei lá, esdrúxula. Ainda bem que nunca aparecia nas leituras da infância, senão teria nos desanimado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros de Rachel e em longos tratados de metafísica. Só elas têm a visão adequada à densidade do texto. O gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada numa vida de leituras, com as letras ficando progressivamente maiores à medida que os nossos olhos se cansavam, estaríamos então prontos para enfrentar o conceito básico de que vovô vê a uva e viva o vovô. Muito bem. Pode passar, Thais, por favor. Agora eu vou dar dois minutinhos, ok, pessoal? Que nós estamos com o tempinho aqui meio apertado. De que forma você explicaria ao seu aluno a presença de ironia no texto e, particularmente, nas alternativas apresentadas? Vamos lá, dois minutinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, trzy. E aí Muito bem, pessoal, já estamos de volta. Estamos aí com um tempinho um tanto apertado, não é verdade, Thais? Mas nós vamos... Muito obrigada pela participação de vocês no chat. E por que eu escolhi esta habilidade, particularmente esta questão? Porque fala da ironia. Os nossos alunos têm uma grande dificuldade de interpretar ironia. A ironia não é simplesmente eu dizer o oposto daquilo que eu queria dizer. No caso do nosso escritor aí, dessa crônica, ele faz a ironia com um conhecimento muito profundo de filosofia. Quando ele fala de Régio, quando ele fala de tratados de metafísica, é impossível, nós sabemos que a ironia está justamente aí, porque é impossível uma criança ler Régio, é impossível uma criança entender a metafísica. Nós sabemos que a criança começa com suas leituras de efabulação primeiro. Mas ele está aí se referindo pela questão do tamanho das letras. E aí ele diz que os livros de metafísica, os livros dos filósofos, tem as letrinhas miúdas. E aí justamente nesse momento em que ele tem a vista já prejudicada, a vista cansada, e ele tem que ler as letras miúdas. Então ele lança aí essa ironia. As crianças deviam começar lendo Régio. As crianças deveriam começar lendo os tratados de metafísica. Tudo isso é uma ironia. E o nosso aluno precisa perceber o quanto é absurdo, será que o nosso aluno entende? Ele que fez essa prova, o quanto é absurdo uma criança ler Régio, uma criança ler um tratado de metafísica. Então quem é que vai fazer essa mediação de entendimento? Somos nós, professores. Ok, pessoal? Muito bem, então. Aí estão as minhas três questões. Agora, Thais, passo a palavra, Thais. Ok? Obrigada, Rose. Pessoal, vamos para a próxima questão? Temos aqui um quadrinho, né? Uma sequência do níquel náusea. Então tem a seguinte escrita. Posso destruir o cano com os meus músculos? Ou com a força da minha mente? Ou com raios de calor? Ou com meus dentes? E aí tem um titulozinho lá no final, o super insistente. Então, essa daí é o quadrinho que nós selecionamos para uma das questões. E aí, deixa eu avançar aqui. Coloquei o quadrinho novamente com a questão para interação. Vamos dar dois minutinhos, tá? Para a gente não acabar não excedendo aí o tempo previsto para a nossa TPC, tá bom? Então, a pergunta é, de que maneira você trabalharia os elementos constitutivos da organização desse tipo de texto? Então, aí, de uma tirinha. Como você trabalharia? Vamos lá? Daqui dois minutinhos eu retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retornando, essa é a nossa última questão, tá bom? A gente está de olho no horário, não vai exceder, não. Olha que curioso, né? A habilidade aqui é reconhecer os elementos constitutivos da organização de um texto. É claro que nesse tipo de texto, a primeira coisa que nós vamos observar são as linguagens verbal e não verbal. Algo que o aluno já tem explorado aí durante toda a vida escolar, né? Mas nós não podemos nos esquecer que esta é uma avaliação de terceira série do ensino médio. O aluno está encerrando aí suas habilidades de percurso. E quando nós lemos as questões, nós percebemos que há o que a gente antigamente chamava de pegadinha. Hoje chamamos de distratores. Por quê? Se o aluno não estiver muito afiado, muito afinado com as características de cada tipo de texto, ele fatalmente vai se confundir achando que há várias respostas corretas. Então, eu vou ler aí rapidamente as opções, né? A B já está destacada, a presença de recursos gráficos de balões e personagens, né? E a pergunta é as principais características. Então, olha que interessante. Por que não é a A, né? As imagens não precisam ser coloridas. Não há obrigatoriedade de título. Geralmente há, mas não é obrigatório. Na B, né? Quando falo uso de imagem e efeito de sentido de ironia. Eu posso ter ironia? Posso. Eu tenho que ter ironia? Não. Ela não é uma característica desse tipo de texto, apesar de poder estar presente. Na letra C, a mesma coisa. Ausência do narrador e vários recursos com cores. Ok, não há um narrador, mas há quadrinhos e tirinhas em que temos, né? E novamente lá a questão das cores. Não há obrigatoriedade de uma tirinha, uma história em quadrinhos, uma charge ser colorida. Nós temos várias em preto e branco, né? E na letra E, o contraste das cores e a presença de um narrador personagem. Então, olha que interessante. O aluno, quando ele se depara com uma questão dessa, se ele não estiver muito bem preparado para finalizar essa aprendizagem de percurso que ele começou lá nos anos iniciais, ele acaba achando que tem mais de uma resposta correta quando, na verdade, só temos uma, né? A presença de recursos gráficos, ou seja, a linguagem aí não verbal e os balões das personagens. Essas, sim, são características de histórias em quadrinhos de tirinhas. Na próxima tela aqui, nós temos as observações, né? Então, ó, as histórias em quadrinhos têm como características principais a presença de recursos gráficos de balões e personagens. Isso é principal. O resto pode aparecer ou não. E agora eu passo a palavra para a Rose novamente. Vou abrir minha câmera aqui. Passo a palavra para a Rose dar os informes finais aí. Sim, vamos aos informes gerais. Pessoal, nós contamos com a participação de vocês. No 14º desafio de redação do Diário do Grande ABC, nós já passamos uma rede, é a rede 238 de 3 de 6 de 2020, e ali vocês vão ver que as inscrições e o texto serão feitos tudo no site do Diário do Grande ABC, tá? Outro informe é que na próxima semana o assunto do ATPC será voltado a uma sequência didática para auxiliar vocês nessa questão da produção textual para o desafio do Diário do Grande ABC, tá? E depois o Centro... O Centro de Mídia do Estado de São Paulo também tem disponibilizadas habilidades que serão trabalhadas em cada semana. Vocês abrindo lá, né? Vocês vão ter a listagem de todas as habilidades, tá? Que serão trabalhadas. É lógico que nós estaremos sempre à disposição de vocês para tirarmos dúvidas, para trabalharmos junto com vocês. A semana que vem nós estaremos novamente com vocês. Vamos apresentar sequências didáticas de produção textual, né? Visando a questão, porque nós gostamos muito do tema. O tema deles é como será o nosso futuro depois da pandemia. Então, é algo, assim, bastante reflexivo, bastante interessante. Contamos com a participação de todos vocês, viu? Todos podem participar, desde o sexto ano até o EJA, tá? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela presença de vocês, pela interação e pela participação de vocês, tá? Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. É com você, Thaís. Tchau, gente. Aguardamos vocês semana que vem. Nós gostaríamos que vocês visitassem essa rede, né? Visitem lá a página do Diário do Grande ABC para se interar de quais as idades, né? Dos regulamentos, porque nós vamos trabalhar especificamente sequência didática para as produções. Nós não vamos nos ater muito ao regulamento, porque ele já está lá disponível na rede, ou se você procurar no Google, facilmente você encontra também informações na própria página do diário. Vai ser tudo online e é importante que vocês conheçam, tá? Apesar de as inscrições já estarem abertas, elas vão até final de julho. Então, é bacana desenvolver aí uma sequência e aí aquele aluno que desejar participar, que no final produzir aí textos muito bons, que nós sabemos que vão sair muitos textos excelentes, ele opta aí se ele vai concorrer ou não. Incentivem eles a participarem, a refletirem. O tema é muito bacana. Um beijo, até semana que vem. Agradecemos aí a participação de todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.